Bora pra análise sem spoilers do filme Sonic 2. E esse é o novo filme da Paramount que estreia dia 7 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E se inscrevam também em todas as nossas redes sociais. Tem Instagram, Discord, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E vocês podem ser membros também aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. Basta clicar aqui no botão Seja Membro. E essa aqui é a sequência do filme Sonic o Filme, né? O Sonic 1. E os dois filmes eles são baseados nos games Sonic da SEGA. E aqui a gente vai ver o Sonic, né? Que é o nosso personagem principal, aquele ouriço azul ali, cheio de personalidade. E aqui ele quer se tornar o herói ali de Green Hills. Mas pra isso ele vai ter que enfrentar o Dr. Robotnik que tá de volta. E agora tá de volta também com o Knuckles. E olha só, a gente tá aqui com o cartucho original do Sonic 2 do Mega Drive. Tava relembrando o jogo esses dias aqui. E o cartucho do Sonic Knuckles, pra quem não sabe, na época a gente plugava o Sonic Knuckles no Mega Drive. E aí depois plugava aqui em cima o cartucho do Sonic 2. E aí jogava com o Knuckles no Sonic 2. Era uma viagem, um jogo que eu adorava, fez muito parte da minha infância também. Aquele sabor de nostalgia. Aí o Dr. Robotnik e o Knuckles vão atrás do Sonic achando que ele tá com uma esmeralda poderosa. E aí o Sonic vai contar com a ajuda do Tails pra achar essa esmeralda antes dos outros dois. É, o filme ele começa ali muito bem. Aliás, começa com uma pegada muito esqueceram de mim. Porque o Sonic tá sozinho em casa ali. E a gente vê que ele tá com muita vontade ali de fazer aventura, de tretar. E a gente tem essa pegada bem alegre no início do filme, né? E isso eu achei muito legal. O começo do filme nos deixou bem animados, né? É, o filme ele tem um roteiro que ele é bem leve. Com uma pegada de piadas até, por um lado um pouco mais infantil. A gente se diverte ali com a relação do Sonic com o Tom, com a Mad. O Sonic é como se fosse aquele filho mal criado, assim, dos dois que apronta, escondido. E nesse aspecto é que o filme ele trabalha bem essa relação familiar do Sonic. Mas pra mim os outros humanos ali, as relações deles entre si, acabam que não ajudam muito a narrativa a andar. É, sabe que a gente tem aquela situação principal ali que é a busca pela esmeralda mestre. Que é aquela junção de todas as esmeraldas. Tem os personagens principais que estão nessa jornada ali ajudando o Sonic nessa busca. E tem várias outras histórias ali que acabam sendo um monte de enrolação no filme. Sabe aquele filme que tem duas horas e que ele poderia tranquilamente ter uma hora e vinte? É muito por causa dessas tretas aí paralelas. Tem toda uma treta ali com a irmã da Mad, com o noivo dela ali. Que é uma grande enrolação que poderiam ser totalmente cortados do filme. Vou te dizer assim que a única coisa que eu gostei dessa parte ali, dessas cenas, é a ambientação no Havaí que realmente dão um clima muito gostoso pro filme. É, e um ponto positivo aqui são as várias referências aos games também. Provavelmente os fãs ali vão identificar vários ali, boss que aparecem nos games ali. Tem o Sonic e agora finalmente a gente tem o Tails, né? Tem o Knuckles. O Tails inclusive que a gente já imaginava que ia aparecer nesse filme já desde o Sonic 1, né? Que ele tinha feito uma pontinha ali numa cena pós-créditos. Outro ponto legal ali são alguns elementos daquela fase ali das ruínas do Sonic 2 com umas flechas, umas armadilhas saindo das paredes. Aquilo ali é muito legal. É, um filme que ele é bem gostoso de assistir. Ele tem um tom divertido aqui, bem inocente, com uma pegada bem infantil. E sobre as cenas de ação ali, a gente tem umas cenas que são muito boas, mas algumas cenas que são um pouco mais genéricas, que são um pouco repetitivas também. O Jim Carrey, como sempre, tá bem exagerado, tá bem maluco, assim. Tem várias cenas dele se agitando sozinho que a gente acaba rindo, não tem como, né? Eu adoro esse ator, ele é extremamente exagerado e isso funciona muito bem pro filme. Mas aqui no Sonic 2 eu acho que ele não tava tão divertido quanto ele tava no Sonic 1, que ele tinha um momento que no Sonic 1 ele enlouquecia completamente ali, que era muito engraçado, porque ele não tá tão bem nesse filme. E a gente assistiu o filme na cabine da Paramount, que era uma cabine com o filme dublado, né? E a dublagem eu achei muito boa ali, o Knuckles mesmo tem aquela voz grossa, assim, que eu acho que combina muito bem e, no geral, a dublagem tá muito boa. A qualidade da animação tá alto nível, assim como do primeiro filme. Tanto Sonic, Knuckles, Tails, eles tão muito fofinhos, tão bem feitinhos, movimentação, tudo. Então essa parte tá toda muito bem feita. É, um filme divertido com uma pegada a sessão da tarde, né? Que é repleto de referências mais do que no primeiro filme. Mas, ainda assim, eu acho que eu fiquei com aquele gostinho que eu gostei um pouco mais do primeiro filme do Sonic, né? Então a nossa nota pro filme Sonic 2, o filme, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!